Olá pessoal, assistam agora o anúncio que acabamos de fazer aqui no Palácio dos Bandeirantes de novos voos para os aeroportos regionais de São Paulo. Você vem acompanhando o tratamento de seriedade que estamos dando ao turismo no estado de São Paulo. Agora as cidades de Araraquara e Guarujá, na Baixada Santista, passarão a receber voos regulares da Azul. Já tínhamos anunciado nas últimas duas semanas novos voos da Latam e também da Gol. Agora os novos voos da Azul. É assim, fazendo política pública com seriedade para aumentar o fluxo do turismo, gerando empregos, gerando oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Nós estamos lutando para Guarujá há mais de cinco anos agora. Então finalmente este ano nós vamos começar a decolar de verdade do Guarujá e vai servir aquele público por três destinos. Quando nós iniciamos o nosso projeto nós pensamos só em um destino, mas temos tanto desejo para abrir aquele aeroporto que nós vamos abrir com três destinos.